Oi pessoal, hoje trago uma figura, a primeira, minha primeira figura dos Transformers, o último cavaleiro, o Voyager Class Optimus Prime, da nova coleção dos Transformers deste ano. Bom, consegui ele um mês passado, no Mercado Livre. Bom, o filme ainda nem começou e já lançaram as figuras, bom, temos aqui a caixa dele então, com o nome Optimus Prime e Transformers The Last Knight, aqui do lado também, Premiere Edition, aqui do lado só a outra, a sua imagem, o maior protetor da Terra e algumas letras aqui, atrás, a figura também e o anúncio do Grimlock Voyager. Aqui não tem nada, então vou tirá-lo da embalagem. Aqui, ele vem com o escudo e é só o que ele vem. Bom, aqui está ele no seu modo robô. Aqui, ele já vem com a espada e ele tem cerca de, ele tem cerca de 18 centímetros por causa desse cano aqui. Aqui, se não fosse até a cabeça, ele estaria 17 e meio. Bom, ele é muito bonito, gostei muito dele. E ele também já vai com a capota do caminhão em cima já aqui. Bom, vamos falar de articulações. Aqui também sai, é normal. Articulação na cabeça, vai um pouquinho pra cima, não vai pra baixo. Vai um pouquinho pro lado, é limitado por causa dessas coisas aqui do lado. Tem articulação aqui na ombreira dele, tem pra cima, vai rotaciona, mas ele tem que gerar um pouquinho por causa dessa parte aqui. Tem cotovelo, tem articulação em cima do bíceps, tem na cintura também. Isso aqui também. Articula a perna pra cima e pra trás. Pra fora. Tem o joelho e tem a rotação aqui. Pessoal, atenção também. Uma coisa legal que a Hasbro fez foi o seguinte. Aqui atrás tem um buraquinho, tem esse, sim, buraco aqui. Aqui, que serve justamente pra encaixar a espada. Pra ficar igual no filme. E também o escudo. Você, nos dois braços tem esse buraquinho. Que pode ser, classificado através desse pininho aqui. E pronto, ele já fica assim mesmo. Já fica pronto pra combate. E agora vamos a transformação. Bom, a transformação começa desencaixando o tórax dele, assim. Baixa. E fica dessa posição assim. Baixa a cabeça. Primeiro baixa a cabeça dele, depois fica dessa posição assim. Ah, agora tu desencaixa o braço. Gira ele. Assim. E essa ombreira dele vai ficar pra cima. Aqui embaixo tem um buraquinho que é pra encaixar nesse pininho aqui. Você tem que encaixá-lo aqui. Tem que fazer. E vai ficar bem assim. Daí o braço, essa parte vermelha, você desencaixa aqui e bata para a frente. Assim. Repete o mesmo procedimento do outro lado. Encaixa. Saiu de novo. Faz o mesmo procedimento. Encaixa naquele buraquinho. E engata para a frente, assim. Aqui, aqui embaixo. E aqui embaixo você rotaciona. Aqui, agora trabalhando as pernas. Aqui você desencaixa a parte assim. Abaixa todo. Aqui no pé, desencaixa. E gira todo pra trás, assim. E faça assim. Faça exatamente nas duas. Mesmo procedimento. Você desencaixa aqui. E agora nessas duas pecinhas você redobra para a frente. Faz a mesma coisa. Isso aqui também tem o costume de ficar saindo, então. Cuidado. Fazer isso. Tem uns buraquinhos aqui. E justamente engaixar esses pininhos aqui. Pronto. Agora você faz o seguinte. Tem um pininho aqui na parte do pé. Que é para encaixar aqui nesse buraquinho. Bom. Faz a mesma coisa aqui do lado. E joga tudo estranho aqui. Mas antes disso acontecer você tem que fazer o seguinte. Tem que fazer esse movimento assim. Daí você pega assim. Você joga. Teca a porta aqui pra frente. E abre assim. Desdobra. As duas partes que vai chegar a ser as laterais do caminhão. Já aparece a portinha aqui. E aí você pega aquelas partes. E joga tudo pra frente aqui. Daí tem um pininho aqui. Que é justamente pra encaixar aqui. Nesse encaixe aqui. Certinho. Faça a mesma coisa do outro lado. E encaixa. Tem que chegar até a parte fechar. Assim. Agora vamos trabalhar na parte da frente. Você faça assim. Gira. Coisa que vai chegar a ser a grade da frente do caminhão. O mesmo procedimento do outro lado. E aí você faz assim. Tem um pininho aqui. Que é justamente pra encaixar esse pininho aqui. Encaixou assim. E faça a mesma coisa do outro lado. Encaixa. Encaixa as laterais. Daí é só você engatar. Encaixa um no outro. E agora pra terminar. É só. É só engatar esse pininho. Esse buraquinho que tem logo aqui. Faça a mesma coisa do outro lado. Encaixa um no outro lado. Encaixa no pininho. E... E aqui tem os... Tem... Dois pininhos em cada lado. Você só tem que... Encaixar nos pininhos... Nos buraquinhos que tem aqui. E daí. Está pronto o Optus Prime. No seu modo... Veículo. Bom. O seu modo veículo. Ele tem aproximadamente... Contando com o seu cano. Ele tem aproximadamente... Oito e meio de altura. E de comprimento. Ele tem... Dezoito e meio. De comprimento. Ficou bem certinho. O seu modo veículo. Aqui já. Mostra o seu símbolo Autobot. E no lado... No outro lado também. E aqui. Mostra só um pouquinho do... Simbolo Autobot. Bem pequenininho aqui. Eles não pintaram os faróis. Infelizmente. Mas tá bom. Agora. Para a espada você... Não. Para o escuro primeiro. Você encaixa aqui nesse buraquinho. Se você não quer ficar... Guardando a espada e o escuro na caixa. Você... Guarda ele no caminhão. Aqui embaixo tem esse espacinho. Que é justamente para... Pôr a espada. Não fica raspando no chão. E é muito bonito. O Optus Prime. Eu gostei muito dele. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa... Revisão e vídeo. E volte sempre aqui no meu canal. Curta e se inscreve aí. E... E... Não.